Conseguir, né? Construir a economia, ó. Beleza ou não, jacaré. Jacaré! O jogo é de quem pica e o jacaré pica. Cara, vai ter a chance aqui, hein? Vai ter a chance. A informação é errada ali no CT, velho. Ele só tava vindo pra ver, ele voltou. Alguma coisa aconteceu. Às vezes o cara falou, escutei ele aqui, né? Foi a impressão que deu, velho. É você, jaca. Vamos. Olha tudo no chove. Ele pode tá por aí avançado. Tem que olhar com calma, galera. Com calma, CT. Vou pegar uma kill aí e sair. Sai! Sai! Vamos! Vamos, jacaré! Ele tem muita cacaré. Um x4! Um x4, velho. Cara, isso daí me incomoda demais, viu, tigrão. Isso daqui... Eles vão ser punidos. Isso aqui, cara, sério mesmo, velho. Eles vão tentar o defuso de mal de round, hein? Opa. Caramba, mano. Tem que respeitar. Meu amigo. Tem que respeitar. Isso aqui é CS2. Falando que o CS2 deu um up na minha game plate, tigrão. Não tô... Olha aí, ó. Não tô de sacanagem, velho. Tá limpo os tiros, velho. Olha aí. Toma. Olha aí. Ele quer mais. Ah, aí. Não tá pego. Toma. Que isso? Olha aí. Era isso que você queria ver, né, rapaziada? Pode fechar. O safe foi... Nossa, vá aqui. Vá aqui. Levou todo mundo. Safe. Safe. Meu Deus. E do nada... Safe. E do nada... Meu amigo. Manda um abraço pra Marceloviski. Gameiro melhor ao P de Natal. Um salve aí, ó. Pro Marceloviski. Marceloviski Gamer. Melhora a WP de Natal. Obrigada. Manda salve pra o pessoal de Itaberaba, Bahia. Itaberaba, na Bahia. Olha o que é isso, Broke. Meu Deus. Quatro kills. Broke MVP. Broke MVP. Tá na mão do Cacerato, velho. Tá aqui, tá na mão do Cacerato. Bora, Cacerato. Traz essa pra nós, velho. Beleza, Fallen. Põe do Cacerato, Cameraman. Beleza, Cacerato. Beleza. Beleza, Cacerato. Ele matou todo mundo. Matou os três. Matou geral. Pega ele, Cacerato. Pega ele, Cacerato. Pega ele, Cacerato. Que beleza. Valeu. Vocês vão ter que me engolir quando acabar esse jogo. Por quê? Não vocês. Ah. 9x3 engana, hein, rapaziada. Calma. Brincou, hein? Opa. Opa. Beleza, beleza. Beleza. Tomou a flecha. Olha o Cacerato. Um amigo do Yuri. Chegou o Fallen. A C4 tá no chão. Aqui é pro 3x0, rapaziada. Aqui é pro 3x0. 5x3. Ó. Pulinho roubado. Fallen. Tá virando o quê? Que isso, velho? Olha pela tela dele, velho. Como é difícil jogar Fallen. 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 Que beleza, velho. Olha. Muito bom, velho. Olha. Fala, que que é esse garoto, cara? Eu tô emocionado, velho. Que jogaço, cara. Beleza, jacaré. 1x2. 40 segundos. Não tem a C4. Reposicionou pro reload? Uhul. Que é isso, jacaré? Que que o jacaré tá aprontando aqui, velho? Passou. O naoizão passou. Ele não faz ideia. O Tartanou. Nossa. 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 Que? Que? Ele é diferenciado, hein? Ele é diferenciado, velho. Olha o que o naoizão aprontou pra cima do Turtle, meus amigos. Põe no naoizão, cameraman. O cara tá isso. O cara tá 1x2, porra. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, garotinho. Tá aí. Ó, o Bro vai fazer o entry. Tá nem aí. God. God. Free, né? Olha lá. Serrar o tiro, ele vai te pegar. Serrar o tiro. Isso. Queima. Olha, ele entrou sambando, velho. É. Cara, e os tiros vindo. O cara não tem nem como tirar o trace, né? Só veio vindo bala pra cima dele, Tigrão. Isso é God também, velho. O cara foi sendo tomado de bala, velho. Ele vai sair correndo, ó. 50 balas no pente. Um sonho. Muito ousadia. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ace! Ace! Foi Ace! O primeiro Ace de P90 da história do CS2, velho. Meu amigo, essa complexe tá jogando sem muito respeito. É uma bala do Hoops. Bom dia. Bom estar na madrugada com o vosso de novo, irmão. Hoops! Na época de 2018. Obrigado. Tamo junto, viu? Tamo junto. Menor que seis. Três kills pra ele. Opa! Que hoops! Que hoops aprontou, senhoras e senhores! Versus Odic. Segundo mapa. Quem quiser, né? Pegar esse finalzinho completo do jogo da Red Kings. E Bêstia tá passando na Gaules TV. E eu vou trazer aqui no Picture in Picture, no pipizinho. Eu trago ali, né? Assim que tiver novidades ali, alguma coisa legal. Eu mostro lá também, velho. Aqui é 0x0, segundo mapa. E vambora. Primeiro round aí, né? Do segundo. Três kills pro Jacaré, que ainda tá vivo. Se bobear, ele vai ter que levar mais. Tá tudo na mão dele. É o Jacaré. É só esse clutch. Wood versus Jacaré. Quatro kills pro Jacaré. Seis ciclantes do Henrique Jacaré tá aí. A gente menos esperou. Isso aqui já tá uns... Toma, Marreco. Os dois dois? É, eu ia falar uns a dez, mas é melhor segurar, velho. Pô, é um round com... Ó. Ó. Toma, Marreco. O que é isso que o Jacaré tá fazendo esse jogo? Nossa. O que é isso? O que é isso, cara? Meu Deus, Joel. O que é isso? Olha o Phelps. Olha o Phelps. Olha o Phelps, velho. Caramba, velho. Jogada aí do Phelps, velho. Lá vem ele. Faz a flash. Vai ter o tiro de AW. O Phelps consegue a kill. Tentou varar, não achou. O Zac vai olhar as costas. Phelps, mais uma. É só agora o remix. Bem por cima ali, ó. E não acerta o tiro. E aí, Phelps finaliza. Eita, ferro. Vem granada pra dele. Essa a gente já viu, hein? Essa tá jogando aí, ó. É boa. Bastante smoke pra passagem. Muito boa, velho. O Archie deixou ali o sim. Quatro de HP sim. Meu Deus. Meu Deus. Ele matou quatro. Aí, Gal, você que é um sommelier de skins que tá percebendo que tá tendo meta zigue-zague. O que é isso, Kerrigan? Calma, Kerrigan. Meu Deus, Kerrigan.